Depois a gente abre um pouco para um debate, perguntas, etc, mas sempre fica à vontade, tá bom? Você é a nossa oradora. Obrigada, Bami. Obrigada, Bami. Obrigado, companheira. Vou saudar o Rodolfo, o Tutamé, que está aqui também, 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 para que a gente tenha informações corretas, não é? Enfim, cada um e cada uma de vocês. Olha, eu queria começar pela minha ida, Venezuela, que causou bastante polêmica, e muita gente me perguntou, por que você foi para a Venezuela? Por que você discutiu para ir para a Venezuela? É um absurdo para a Venezuela, porque teve muitos questionamentos, mas tiveram também muitos apoios, é verdade, sobre a ida. E por que eu decidi ir? Porque na realidade nós estávamos chegando num momento muito grave em relação à Venezuela, de um estímulo por parte do Brasil e de lideranças mundiais, começados pelos Estados Unidos, para que se procedesse uma intervenção, em uma narrativa, questionando a autonomia do povo venezuelano, portanto, questionando a eleição de Maduro. Nós não precisamos concordar com tudo o que Maduro faz ou diz, pode ser que Maduro, muitas vezes a gente discorde. Agora, nós não podemos concordar que a soberania de um país seja decidida por outro país, que a soberania e a autonomia de um povo seja decidida por outro povo, por outro país, por outra circunstância. E nós acompanhamos a eleição da Venezuela, nós mandamos observadores. Aliás, a eleição da Venezuela foi uma das eleições que mais tiveram observadores no mundo. E não como só observadores do campo esquerdo, nós tivemos observadores enviados por diversos países. Tanto que ao final da eleição, quem dá uma declaração sobre a eleição da Venezuela nada mais, nada mais, ninguém mais, ninguém menos do que o Zapatero da Espanha, que tinha sido o primeiro-ministro. Nós temos aqui que o Zapatero não é uma esquerda. E dá uma declaração dizendo o seguinte, as eleições aqui foram legítimas dentro dos marcos legais e constitucionais da Venezuela. Mas votaram pouca gente. O voto é facultativo. caberia a quem se candidatou pela situação ou oposição mobilizar o povo para votar. É assim que acontece, os países são de voto é facultativo. E a população que foi mobilizada e que foi às urnas, elegeu um maduro. Então, era uma eleição legítima. Então, o que acontece? A partir do momento da eleição, começou um bom barrigo em cima da Venezuela, dizendo que era uma ditadura, que as coisas não tinham sido observadas, que não era um processo democrático. E isso começou a se intensificar em termos de crítica e em termos de fazer uma opinião pública mundial. Inclusive aqui no Brasil. E muitas pessoas ligadas à esquerda, algumas do PT, inclusive, estavam comprando um discurso que era esse discurso. Não, tem que ter autonomia, mas lá não foi legítima, tem que rever. O que iria acontecer nisso? Iria questionar a soberania popular do país. Qual a legitimidade que nós temos para questionar a soberania de quem quer que seja? Nós nunca atuamos assim em relação a nenhum país. Mesmo a países que elegeram ou que têm presidentes, dirigentes de direita, de extrema direita. O Brasil, enquanto país, sempre se propunhou por uma política externa de respeito à autonomia popular, à soberania dos povos, de não intervenção e o instrumento do diálogo como a principal ferramenta em casos de conflito. Não foram os nossos governos que fizeram isso. Outros governos fizeram. E nós, do PT, fizemos ainda mais. Eu lembro quando era o Chaves, o presidente, que o Lula criou um grupo de amigos da Venezuela, inclusive para discutir e mediar questões que surgiam no plano internacional, recebeu o Chaves aqui tantas vezes, falou com outros dirigentes de países, para que a gente pudesse ter uma ação no sentido de ajudar a resolver crises que, porventura, estavam ocorrendo. Então, e o que aconteceria se nós tivéssemos um acirramento disso? A Venezuela é vizinha nossa. Obviamente que nós teríamos uma consequência gravíssima sobre nós também. E não vamos esquecer que, depois da entrada do T, a retirada da Venezuela no Metro Sul serviu para radicalizar ainda mais as situações, porque deixou o país em tempo foro internacional quando se pudesse conversar. Como é que você quer dizer que vai abrir o diálogo, quer fazer uma conversação e você exclui com quem você tem que fazer a conversação? Não pode dar certo isso. Então, a avaliação que eu fiz, conversei com algumas pessoas, é que era importante ter uma atitude para dizer, olha, nós conhecemos essa eleição. Podemos divergir o nome do governo? Nós não entramos nesse mérito. Nós reconhecemos essa eleição. Porra, a Venezuela, que respondeu e votou, elegeu o seu dirigente. Então, para mudar essa situação, tem que ser por um processo democrático. E se há conflito, tem que se conversar. Não é atacando, não é boicotando, não é, enfim, fazendo ações que nos distanciem mais. Então, se nós, do PT, procuramos pelo diálogo, pelas negociações, por poder ajudar a resolução de conflitos, como é que a gente faz isso de longe? Você, pelo menos, tem que se colocar à disposição e dizer, olha, nós estamos aqui para ajudar exatamente a resolver isso. E muita gente entendeu que passávamos lá fazendo um apoio condicional a Maduro, condicional a tudo, que nós não reconhecíamos, que não tinha uma democracia. É que nós avaliamos se não tem uma democracia, se nós não vivemos lá, se nós não vemos as consequências, se nós não estamos ouvindo o outro lado falar. Então, eu achei que era importante, porque é uma posição histórica do PT. Não era uma posição que nós resolvemos de última hora, que aquilo não tinha sido discutido. Nós já tínhamos essa posição. Então, era importante. E eu acho que isso também gerou um debate forte na sociedade brasileira, porque o PT tem força, né? Quer dizer, não sou eu, PT, eu estava lá institucionalmente, tem força, e gerou um debate. E eu achei que foi positivo, porque as coisas precisam ser debatidas e não ficarem latentes. Quando elas ficam latentes, quer dizer, você não consegue esclarecer a opinião pública, porque você não disputa a opinião. Você não consegue colocar ao seu lado. Então, depois que eu fui, teve muita crítica, teve apoio também, eu resolvi fazer o artigo, resolvi gravar um vídeo sobre o que é a situação da Venezuela, o que é que tem aquele conflito, o que é que está por detrás, e como que a gente estava se comportando. E um contraponto a esse governo nosso, Brasil, que estava embarcando nos Estados Unidos para fazer uma intervenção, né? Ou seja, a quem interessa uma intervenção na Venezuela? Não é o nosso povo brasileiro, não é o povo venezuelano, não é o povo dos países latino-americanos. Interessa aqueles que querem a riqueza principal que a Venezuela tem. É o petróleo, é essa a briga secular do mundo, e vai continuar sendo por outro tempo. Então, estava por trás disso, e tinha que esclarecer a opinião pública, que verdadeiramente o que estava em discurso era um bem econômico que interessava uma grande potência e uma grande nação. Porque se os Estados Unidos tivessem preocupação com a democracia, obviamente que não seria a Venezuela a primeira, né? Então, vamos falar da área saudita, vamos falar de outros países, ou questão humanitária, vamos falar de quem está passando fome, países que estão numa situação crítica. Obviamente que não era isso, né? E nós tínhamos que fazer um contraponto ao governo brasileiro, que estava se preparando, inclusive, para ser... Boa espiranha nesse caso, né? Os americanos iam pedir ao Brasil para fazer a primeira ação, obviamente. Então, eu acho que isso destampou muito a discussão sobre a Venezuela, acho que a gente conseguiu esclarecer, e depois uma série de fatos que aconteceram foram mostrando que a gente tinha razão do que nós estávamos fazendo. Essa autoproclamação do Guaidó é uma coisa absurda, gente. Como é que um cara que nem discutiu a eleição, disse assim, olha, eu sou prefeito. Ótimo, Zé Dê Prefeito. E continua por aí. Aí está fazendo, morrendo ministro... Vai tomar voto. Ótimo. Aí já teve um ator francês que fez isso também na França. Para dar a dimensão do tipo que essas pessoas estão fazendo. E mais do que isso, ele se autoproclamou, vendeu algo que ele não tinha, que era uma força de oposição que não existia, deixou o Brasil com a brocha na mão, passando vergonha da posição dos Estados Unidos também. que eu ia fazer o quê? Não aconteceu nada. A gente também autodeclarou, foi lá, fez algumas reuniões e... Cadê a base popular? Cadê o apoio? Cadê a força da oposição? Não tinha. Esse negócio da ajuda humanitária, não foi uma barbaridade. Manda os caminhões para lá, os caminhões pegam fogo, fazem... Aí vem o Europaís, vem a... New York Times e diz assim, não, mas quem estendeu os caminhões foram os ativistas que estavam na Colômbia para o Guaidó. Você desmoraliza, gente. Completamente. Então, o mundo está passando a olhar de forma diferente. Se cessaram os problemas, a tentativa de isolamento, não, não cessaram. Mas eu acho que hoje nós estamos num outro patamar em relação à compreensão do que está acontecendo na Venezuela, nos países da América Latina e nos posicionamentos intervencionistas que a gente está tendo. É outra situação. Eu acho que melhorou o patamar da discussão. E nós não podemos recuar e disputar o que nós acreditamos. Não é uma questão de apoio a um governo, é uma questão da autodeterminação dos povos, da soberania de um país, de respeitar os processos internos e se oferecer sempre para diálogo quando isso precisar. porque a posição que o nosso Itamaraty está tendo hoje é uma posição mexatória, gente. Seja em relação à Venezuela, seja em relação a se alinhar automaticamente com os Estados Unidos, está sendo ruim para o Brasil, inclusive. Porque nós estamos perdendo na questão comercial, já perdemos com relações comerciais com a China, com os países árabes, estamos brigando com um monte de gente e achando certo a gente se alinhar com os americanos. Aqui eles não precisaram fazer a intervenção para pegar nosso petróleo. A gente já deu, né? Brigou de graça. Ou seja, nós... Ô Laura, já te disse isso aí, também quero te cumprimentar, viu? Jornalistas livres sempre presentes aí. Aqui nós temos de graça, nós reformulamos o marco do pré-sal. Foi uma loucura o que aconteceu. Imagina, nós temos uma reserva excepcional de petróleo, né? Descobrimos isso com tecnologia nossa, fizemos um marco diferenciado de exploração desse petróleo para não entregar, né? Mudamos o regime de concessão que tinha. Isso é uma riqueza fundamental para o Brasil, para nós e para as gerações futuras. Colocamos a educação como uma centralidade a ser financiada por essa riqueza, ou seja, para que todo o povo brasileiro pudesse ser beneficiado. O que o Temer fez? Manda para o Congresso na legislação, primeiro, incentivando as petrolíferas internacionais a virem aqui explorar o petróleo do pré-sal. Mas mais do que isso, dando a elas um benefício tributário em 20 anos de um trilhão de reais, o que chamava esse OPEC do nosso petróleo, nós estamos pagando para elas explorar o petróleo, gente. E vão mudar agora o marco que é a forma que fazemos os leilões, colocando para a questão simples de novo. O que nós fizemos no pré-sal? Não era para quem pagar mais pelo poço explorar e levar tudo, era quem vai dar a maior parte para a União para explorar aquele poço de petróleo que nós já sabíamos o petróleo que tinha nos outros poços que não são do pré-sal. A gente não tem isso quantificado. Eles vão mudar isso também, quem ganhar um poço do pré-sal vai explorar o que tiver e vai pagar um X e ponto. Então, o Brasil não teve resistência alguma. Ou vocês têm a ilusão que se nós continuássemos e tivéssemos firme com a forma de exploração do pré-sal, nós não teríamos ação. Tivemos. A Dilma foi derrubada, entre outras coisas, por causa disso. Por que que grampearam, exatamente? Por que que grampearam? a Dilma que grampearam o presidente Petrobras fizeram espionagem? Pela riqueza, gente, não tem outra coisa. Desestabilizaram o sistema porque tinha interesse econômico aqui. E nós não tivemos uma reação com condições de poder barrar isso que estava acontecendo. Então, a luta é essa, é uma luta por interesses econômicos, interesse do capital, o interesse do sistema financeiro. É isso que está por detrás das ações e que se reveste de democracia, se reveste de participação, se reveste de defesa de direitos humanos. Os Estados Unidos falam em direitos humanos, gente, é brincadeira isso. É brincadeira que eles fizeram o Iraque, que fizeram com... Já invadiram mais de 50 países. Mas como é que eles falam isso? O que que falta para nós? Falta fazer uma discussão séria sobre isso, uma disputa de ideias na sociedade. E toda vez que você se cala, quando é uma discussão mais difícil, mais espinhosa, porque é difícil você traduzir isso em linguagem mais popular, vem com a narrativa mais fácil, que é de atacar aquilo que as pessoas conhecem ou têm referência. Então, você quer desmontar uma situação, você ataca por um viés mais fácil de falar. Conosso foi assim também. O que que eles fizeram com o PP? O que que fizeram com a Dilma? A Dilma quebrou o país, a Dilma desestruturou tudo, a Dilma não tem condições de governar, a Dilma não é democrática, vocês lembram disso? O PT é ladrão, é corrupto, é um banho de gente que não tem responsabilidade com o Estado, com o Brasil, ou seja, eles construíram uma narrativa com uma compreensão fácil, nós tivemos, demora a nossa reação, e isso colou na sociedade. E aí, depois que bola, é difícil você descolar, é difícil você quebrar a narrativa. Então, eu acho que nós temos mais do que nunca que começar a enfrentar esses temas e a discutir. Pode ser difícil esse no início, mas se a gente não se colocar, se a gente não discutir, se a gente não disputar, vence essa narrativa e ela acaba levando a opinião popular juntos. A direita faz isso o tempo todo e eles não têm menor pudor em defender o que eles acreditam. Você pega o YouTube, você vai abrir por tema, você pegar o tema Venezuela, deve ter assim, 200 vídeos falando o que eles acham e deve ter os três fazendo o contraponto. Nós não podemos deixar isso acontecer, nós temos que disputar ideias ou falando que nós quebramos o Brasil e também poucos de contraponto. E isso vai formando opinião. Aquele lado de Carvalho senta lá no vídeo e fica falando e continua. desculpa. O pessoal não pede para lá. Não, não, isso é uma desculpa. O médico, gente, imagina no nosso governo se nós tivéssemos alguém fora do Brasil que fosse nossa referência teórica de acessão américa. Nós vamos levar aqui uma turma para fazer. Mas teria caído o ministro da Educação, gente. A mídia não vê. É, ele também vai sair, mas a mídia não, mas não é por conta disso que ele está caindo. Não é. A mídia não fez contraponto a isso. Mandaram o cara. Mas o Olavo de Carvalho senta na frente de um vídeo e faz um monte de filminhos e fica rodando, gente. E o povo vendo isso e bebendo dessa fonte. Nós precisamos pôr os nossos para falar, para falar o que nos move, por que a gente faz política, o que a gente pensa do Estado, qual é o papel do Estado, como que a gente vai avançar. Eu hoje me convidava, eu fui à Folha de São Paulo para conversar, eles tinham me chamado já algumas vezes, não tinha aí, nem me perguntaram o seguinte, pelas conversas mais internas. Ah, vocês vão ser mesmo contra a reforma da Previdência? Vocês estão observando? Aí, diz assim, mas se já for governo, vocês não podem ser contra. Eu digo, como não podemos ser contra? Nós fomos governo, fizemos ajustes na Previdência, melhoramos a situação do regime geral, fizemos ajustes no regime público. Por que a reforma da Previdência está sendo agora a questão essencial do país? se nós fôssemos governo, essa não seria a nossa prioridade. Nós não colocaríamos como prioridade reformar a Previdência, até porque a gente acha e tem ponto que não tem que ter reforma da Previdência. Você fazer ajustes no sistema quando você está no governo, é normal, você tem que fazer. Agora, uma reforma da Previdência, por quê? Você fala, mas o fiscal, eu digo sim, e o povo vai morrer? Porque, eu não sei se você sabe, não sei se vocês sabem, mas 50% da população brasileira ganha até dois salários mínimos de renda mensal. 80 e poucos por cento ganha até cinco salários. E hoje nós temos 12 milhões e meio de desempregados, gente com muita dificuldade de sobreviver. Talvez vocês não sintam isso, porque não é a realidade que vocês convivem. Mas se você for para a periferia, você vai ver o que está acontecendo. a Previdência foi a primeira, na realidade, a Seguridade Social na Constituição, foi a primeira concretização teórica dentro da Constituição, que depois, eu acho que a gente foi evoluindo, teórica, a colocar, a Constituição, a colocar a Seguridade como direito das pessoas. E foi exatamente a Seguridade Social, com a política de valorização do salário mínimo, mas antes disso, nós colocamos na Constituição que ninguém podia ganhar menos de um salário e que os benefícios previdenciários seriam corrigidos pela inflação para não perder poder de compra. Foi isso que garantiu ao povo brasileiro sair de uma miséria, da extrema pobreza. 80% dos nossos idosos são cobertos por um benefício da Seguridade Social, Previdência ou Assistência. 80%. Essa é uma das razões que a gente encontra pouquíssimas pessoas idosas na rua. Se vocês forem ver o perfil de morador de rua, de quem está pedindo ensinadeiro, são adultos e são jovens, porque tem o cinturão de proteção social na população idosa brasileira. Muitos desses idosos são amigos de família, sustentam a família. E a renda da aposentadoria, que a maior parte ganhou um salário mínimo, ela é maior em vários municípios, a imensa maioria dos pequenos municípios, e a transferência do fundo e participação dos municípios. Então veja a importância que isso tem para um país pobre como o nosso. O Brasil não é rico. Eu dizia, e onde é que eles vão fazer a reforma para tirar privilégios? 82% de 1 trilhão e 300 bilhões que eles querem economizar em 10 anos vem exatamente da ação em cima do regime geral de Previdência Social, do BPC e do abono salarial. Vem em cima disso. Por que vem em cima disso? Porque eles estão desmontando a Previdência Pública e Solidária. Quem não conseguir pagar a capitalização, que é o regime que os bancos vão gerir, como no Chile, vai cair na assistência. E o que eles estão fazendo com a assistência? Estão dizendo, não precisa mais todo mundo ganhar um salário mínimo. Vai ganhar a partir de 400 reais, mas vai ganhar a partir de 60 anos. Está bem, só que só vai ganhar um salário quando tiver 70. Hoje é com 65. Então, tirando a correção da inflação, do salário mínimo, do benefício previdenciário e da Constituição. Sabe quem vai decidir a correção? Portaria do Ministério da Fazenda. Vocês acham que vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Vai acontecer que a maioria vai cair nesse sistema. Portanto, nós vamos fazer uma economia de 1 trilhão e 300 bilhões em cima dos pobres. E vamos fazer um regime de capitalização que só vai poder pagar quem tem dinheiro. porque a maioria fica desempregada ou está subempregada ou está informalizada. Porque eles fizeram uma reforma trabalhista antes, gente, para tirar direito. Para dizer, olha, não tem mais a proteção social do trabalho. E vamos complementar isso na reforma da Previdência com a carteira bem amarela, que é a opção entre o regime previdenciário que você quer. Ficar no público para ir para a assistência social do Quatrocentão ou entrar na capitalização. Mas não vai ser opção. Porque não vai. Vai ser assim, olha, só de contrato você fala assim. É isso que eles vão fazer. Então, não tem como eles fizeram tirar os direitos, tiraram quem pagava a Previdência Pública, porque quando você informaliza, precariza, faz um trabalho intermitente, você tira a renda, as pessoas não podem pagar a Previdência, aumenta o rombo da Previdência, ela não tem sustentabilidade, ela vai acabar. E agora querem fazer uma reforma tributária para baixar a carga tributária no país. Quer dizer, baixar a carga vai ser para quem? Vão retirar o imposto dos ricos para dizer que isso vai ser importante para o desenvolvimento. Não tem uma linha sobre tributação de fortunas, não tem uma linha sobre lucros e dividendos. É isso que está acontecendo. Nós estamos diante de uma destruição do Estado brasileiro. do Estado em proteção social que nós começamos a construir com a Constituição de 88, que pensa, nós temos 500 anos de história. E quando é que o Estado brasileiro colocou o povo e o povo pobre como sujeito de direito? Número. Nós tivemos algumas tentativas de benefícios. Vamos pegar lá Getúlio, que fez carteira de trabalho, que fez uma legislação trabalhista. Depois nós tivemos alguns outros presidentes desenvolvimentistas, o próprio Juscelino, o Jantros. Nós estamos bem generosos nessa análise. Mas o povo entrar como sujeito de direito de uma ação do Estado, nós começamos a construir isso na Constituição de 88. E concretizamos de maneira mais efetiva a partir do governo Lula. Quando o Lula instala uma política de valorização do salário mínimo, além de ter a correção pela inflação, nós vamos ter também a variação do PIB. Cresceu, vai ter aumento do salário mínimo. Aumenta as condições para aposentadoria, aumenta as condições para o benefício de prestação continuada, ou seja, cria de fato uma proteção e dá um pouco de condições e dignidade ao povo brasileiro. Foi isso, essencialmente, como Bolsa Família complementar, que a gente conseguiu enfrentar a pobreza e a miséria. Então, veja, em 500 anos, a primeira vez que a gente constrói um cidadão de proteção e coloca o Estado como a ajuda a essa proteção, eles tiram. Tiram a ilíquia desse país que é tão maluca, tão hipócrita, tão sem vergonha, que não conseguem isso, disputam o orçamento com os pobres. Não pode ter um orçamento para o benefício para o programa social. Então, é a destruição do Estado. É a destruição do Estado nesse sentido, a destruição do Estado como defensor da soberania do país. Porque o que nós estamos vendo em termos de soberania é isso, a entrega do nosso petróleo, a estatização das empresas. Porque a estatização das empresas não é para você colocar na mão do mercado produtivo. Nós não temos mais. São as empresas brasileiras que teriam capacidade e condições de comprar empresas estatais, fazer elas funcionar, fazer aquele investimento e gerar emprego. Nenhuma. são as multinacionais que vão comprar, são os fundos. Não entra o dinheiro para cá, louco, quer dizer, não tem investimento. Vão enxugar, vão demitir, muitas vão ser fechadas para não concorrer com as estrangeiras que estão na mesma faixa de mercado. Então, vão entregar as nossas estatais e ainda nos desmoralizar por fazer uma política de vassalagem para os americanos. Estão acabando com o Mercosul, estão acabando com o BRICS. Eu fui para uma reunião dos partidos políticos dos BRICS na África, chamaram o PT, eu até fiquei disparada, chamaram mais o governo, mas chamaram o PT. E chamaram também o MDB, que estava lá, o Temer saindo, né, no ano passado, e chamaram o PSL, o partido Bolsonaro, voltou no final do ano. Eles não foram, nem o MDB, nem o PSL. O Brasil só foi o perigo. Olha que loucura como eles olham para as relações internacionais e para a necessidade, inclusive, comercial do Brasil. Hoje, as nossas exportações são maiores para esses países, para a China, para a África do Sul, do que para os Estados Unidos. E simplesmente não, nós queremos ir para a linha dos americanos. Eles estão acabando com toda discussão, estruturação, reposicionamento que o Brasil teve nesses últimos anos e que fez bem ao país porque trouxe investimentos, gerou emprego, foi fundamental para nós. Isso é uma política de destruição e a soberania do país. Então, é muito grave o que eles estão fazendo, esse ataque ao Estado brasileiro. E, por outro lado, é também a visão do Estado que, bom, se não é o Estado provedor de benefício social, protetor, não é o Estado com características de desenvolvimento, então o Estado tem que servir para alguma coisa, certo? para a repressão, porque daí você tem que segurar qualquer contestação popular. Então, por que eles estão armando uma situação de mudança na legislação judicial do país que é o pacote do Moro? Exatamente, para isso, para ter mais facilidade de reprimir. Quer dizer, um policial que matar não precisa prestar contas a ninguém, estava no exercício da sua função. E juntam-se a isso as milícias da família Bolsonaro, porque o que nós vimos essa semana que passou é um absurdo, gente. Está lá um queirosa envolvido, esse nome já é bem, está um queirosa envolvido, um cara que é vizinho, sempre um pouco suzinho dentro de casa, quer dizer, tráfico de armas, milícia, uma repressão para-estatal, é essa concepção de Estado que eles querem, um Estado extremamente excluído, repressor para manter a paz, para manter a ordem, e que os direitos do povo, se comer uma vez por dia, está bom, come uma vez por dia, não faz parte da vida deles, passa a ser paisagem, que era o que nós tínhamos até a lua sumida. A questão da fome no Brasil, nunca foi centralidade política pública, a China passa fome, o cara é vagabundo, não quer trabalhar, é desígnio divino, é assim mesmo, tem diferenças, nunca se tratava de oportunidade de proteção, nós estamos voltando a isso, é muito grave o que está acontecendo com o país, e essa questão da Venezuela se insere exatamente nesse contexto, um contexto de ter essa visão do Estado e essa visão do país, e de achar que a gente não é capaz de cuidar de nós mesmos, então, se a elite acha que nós não somos capazes de cuidar de nós mesmos, a Venezuela também não é, então se entregamos todos aos americanos, que eles cuidarão de nós de maneira mais eficiente, é essa a cabeça, eles decidem por nós qual é o melhor negócio, qual é o melhor investimento, o que nós vamos fazer, eu acho que na Venezuela, acho que eu tenho certeza, levaram um invertido, ficaram estruturando, agora está se recompondo a situação interna, porque aí eles não conseguiram fazer uma entrada lá, dar um golpe, fazer uma intervenção, começaram a cortar a questão da energia, começaram a intervir nesse processo, já tinha um boicote antes, porque os venezolanos que vieram para o Brasil, vieram porque não tinha subsistência, porque a Venezuela estava sendo coisitada, teve uma situação que a Venezuela queria comprar remédio da Colômbia, a Colômbia se negou a vender, se negou, tinha dinheiro para pagar, se negou a vender remédio, então os países animados aos americanos estavam se negando a vender mantimento, remédio, e a Venezuela importa muita coisa, quase tudo, então pensa a situação e é obviamente que eles vão atacar por aí, eles querem matar com uma missão e eles estão se recuperando, se recompondo, então a nossa posição é primeiro de solidariedade total ao povo venezuelano, é de respeito à soberania popular na Venezuela, pela autodeterminação dos povos, é pela defesa dos processos internos que tem lá, é isso que nós estamos fazendo e é essa a postura correta, portanto a gente tem que enfrentar esse debate, tem que enfrentar esse debate, eu acho que agora a gente já está em outro patamar, já está em outro patamar do que aconteceu, a tentativa foi frustrada, ou seja, há uma outra situação a colocar, e nós vamos ter que fazer uma resistência enorme aqui no Brasil, muito grande, gente, não dá para piscar, tem que fazer uma resistência frontal a esse desmonte do Estado brasileiro, porque nós fizemos parte da história de construção disso que está aí, do marco constitucional, dos programas sociais, do modelo de desenvolvimento, é outro patamar, então por isso que eu disse hoje lá, nós não vamos fazer reforma, ela não seria prioridade, porque ela não é uma reforma que tem foco naquilo que é verdadeiro, que é o bem-estar do povo, se eu tirar toda a proteção mínima e vai acontecer o que? Um Estado para 30%? Não é errado, não é assim, mas na cabeça deles, e foi vendido isso por uma parte do povo brasileiro, o grande problema da nossa economia é o equilíbrio fiscal e orçamentário, o que é maluco, porque a questão do orçamento é uma definição de prioridade política, e nós fizemos isso, nós fizemos isso no marco do capitalismo, inclusive, utilizando os instrumentos que nós tínhamos na Constituição, agora nas reformas eles estão desconstitucionalizando tudo o que eles podem, que nos daria um pouco de instrumento para mexer com essa situação, pensam, então, mas assim, essa gente pode voltar, que pode não dar certo, não dar certo o que eles estão fazendo, essa gente pode voltar, é bom, eles não têm nenhum instrumento mais para se utilizar, e estão constitucionalizando o que eles acham que é essencial para manter o que eles estão querendo implementar. É muito grave isso, por isso que nessa questão da reforma da Previdência, a gente não pode em nenhum momento dizer assim, não, mas tem questões, não tem, não é a nossa prioridade, nós não faríamos reforma da Previdência, nós somos contra a reforma da Previdência, nós queremos apresentar uma alternativa ao país e apresentamos na nossa campanha de desenvolvimento econômico, o problema não é fiscal, o problema é econômico no Brasil, nós estamos num país em que nós temos 15% do PIB em investimento, gente, ninguém se sustenta assim, não tem como fazer desenvolvimento, o Estado se retirou de qualquer investimento, do setor privado que não está fazendo investimento, que também está moribundo, então é esse o debate que nós temos que fazer com a sociedade brasileira. e aí Obrigado.